Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre o pesadíssimo O Livro Negro do Comunismo, escrito por diversos autores, sob a organização de um rapaz chamado Stéphane Courtois. Esse livro aqui saiu primeiro em francês, a maioria desses autores é de origem francesa, ele foi publicado em 1997 e essa edição que eu tenho em mãos foi publicada por aqui em 2005. Em 1997 a gente tinha então os 80 anos da Revolução Russa, não é mesmo? Então, este aqui é um livro que eu peguei para ler por conta de um projeto de leitura pessoal que eu compartilho com vocês aqui no canal, inclusive eu sei que vários de vocês também leem esses livros junto comigo, que é então um projeto de leitura sobre os Romanov. Os Romanov foram então a última dinastia de Kizares da Rússia, essa dinastia ficou no poder então por mais de três séculos, um pouquinho mais de três séculos, e a minha curiosidade sobre essa dinastia veio na verdade de dois lugares. Primeiro da minha mãe, que gosta muito da história dos últimos Kizares da Rússia, inclusive o meu nome veio de uma das filhas ali do último Kizares, não é mesmo? E a gente tem também a questão de que durante a leitura de Guerra e Paz do Tolstói, a gente fica sabendo ali sobre como os russos tratam o seu soberano, como eles lidam com o soberano. Então é uma coisa muito curiosa mesmo, então você tem o soberano passando ali em frente às tropas, Guerra e Paz é um livro que se passa ali principalmente durante as guerras napoleônicas na Rússia, e aí você tem o soberano passando e os soldados se ajoelhando e tendo aquele momento catártico de chorar e se descabelar na frente do Kizar. E eu sempre achei isso muito curioso, de onde vem esse amor todo dos russos pelos Kizares? E eu obtive a resposta para esse amor todo na leitura da biografia de Pedro Grande, que foi o primeiro grande Romanov da história, não é mesmo? Depois a gente teve a Catarina, a grande. Mas então, para o povo russo, o Kizar era praticamente a representação de Deus na Terra. Então eles eram criados desde pequenininho mesmo, né, para amar o Kizar. Então eu me interessei por ler essa linha do tempo dos Romanov, né, dessa última dinastia, para entender como é que esse amor transcendental mesmo do povo russo pelo seu Kizar desembocou na Revolução Russa em 1917. Na verdade, a família do último Kizar foi chacinada já em 1918. Esse livro que eu estou segurando aqui, que foi escrito pelo Simon Seabegg Montefiore, dá um panorama geral dessa dinastia. Então ele começa contando para a gente lá sobre Ivan o Terrível, que foi ali o Kizar que se casa com o Mahumanov. Só que essa moça morre muito cedo, enfim. Ivan o Terrível teria se tornado terrível depois da morte desse grande amor. E aí a gente segue então essa dinastia até os dias de hoje. Aí você vai falar assim, poxa, mas eles não morreram lá em 1918? Pois é. Só que lendo este livro aqui do Montefiore, a gente fica sabendo que o povo russo, na verdade, entende que o último Kizar, o Nicolau II, foi um grande covarde por ter entregue tudo nas mãos dos revolucionários, enfim. Esse aqui é um livro que vai dar conta então da história da Rússia até o Putin. E ele vai mostrar aqui para a gente também como o povo russo trata o Putin mais ou menos como aquele povo de antigamente tratava seu Kizar. Então aqui nesse livro a gente tem alguma coisa a respeito da Revolução Russa e seus desdobramentos ali na frente, mas eu fiquei com vontade então de ler alguma coisa mais aprofundada, né? Ler algum livro que se aprofundasse mais na questão da Revolução Russa para frente. Então por isso pegamos aqui o livro negro do comunismo, mas antes disso eu li também e fiz vídeo aqui no canal para o arquipélago Gulag, escrito então pelo Alexander Solzhenitsyn. Inclusive este livro aqui é mencionado diversas vezes aqui no livro negro do comunismo. Aqui o que a gente tem é o relato desse escritor que foi parar também em um Gulag e para saber o motivo você precisa ver aquele vídeo e ler o livro também. E ele vai contando para a gente tudo o que acontecia dentro desses campos de trabalho forçado e tudo mais. Olha, é um livro bastante chocante. Ainda na mesma linha eu comecei a ler a coleção dos contos de Colimar escrito pelo Varlan Shalamov. O Shalamov é um contemporâneo do Solzhenitsyn e ele faz praticamente a mesma coisa também. Vai contar aqui para a gente as histórias de tudo o que se passava dentro de um Gulag. Esta é uma coleção em seis volumes. Aqui no Brasil a gente só tem por enquanto os cinco primeiros volumes. O sexto deve estar para sair por aí. E aqui no canal também já conversamos sobre o primeiro volume dessa série. São livros pesadíssimos. Mesmo porque são relatos de pessoas que estiveram lá, viveram ali, conviveram com as demais pessoas. É tudo bem chocante mesmo. Mas então, vamos finalmente conversar sobre o livro negro do comunismo. Esse livro aqui nada mais é do que um livro de história sobre o comunismo. Então ele vai contando aqui para a gente as raízes do comunismo. Então como essas ideias começaram a pipocar desde ali a Revolução Francesa com Robespierre e tudo mais. Vai contando para a gente sobre como a situação do povo na Rússia estava ali bastante insustentável no início do século passado. Como as coisas foram piorando ali naqueles primeiros anos. A tentativa da Primeira Revolução em 1905. Depois a gente tem ali o início da Primeira Guerra Mundial. Então é uma bola de neve. Tudo vai piorando ali na Rússia e culmina então na Revolução. Durante ali os primeiros meses dessa Revolução a gente tem a chacina da família do último czar e a gente tem ali então a instauração de um novo regime na Rússia com base ali nas ideias socialistas do Marx e do Engels. E aí a gente vai ter então o início do comunismo no mundo. Então antes da gente continuar conversando sobre o livro, vamos abrir um parênteses aqui para a gente dar uma olhadinha nas definições de comunismo e socialismo. Eu vou abrir aqui o dicionário do Google mesmo. Fiquem à vontade aí para fazer o mesmo também, certo? Então vamos começar pelo comunismo mesmo. A gente tem ali organização socioeconômica baseada na propriedade coletiva dos meios de produção. Depois a gente tem ali em geologia. Doutrina econômica e sociopolítica de cunho revolucionário elaborada pelos teóricos alemães Marx e Engels que prevê a superação do capitalismo por meio da luta de classes o fim da propriedade privada dos meios de produção a instauração de um regime de partido único e num último estágio a supressão do Estado e o estabelecimento de uma sociedade sem classe. Então você começa com o Estado mandando em tudo e depois num último estágio você teria ali a supressão do Estado e o estabelecimento de uma sociedade sem classe. Pois muito bem. Então vamos lá para o socialismo. Em política a gente tem doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e de distribuição mediante a supressão da propriedade privada e das classes sociais. E a gente tem em geologia o seguinte na teoria marxista estágio intermediário entre o fim do capitalismo e a implantação do comunismo. Só que tem uma coisa para a gente pensar aí no meio, né? Quando você diz assim, olha só o fim da propriedade privada dos meios de produção uma coisa tenebrosa que aconteceu na Rússia e a gente fica sabendo aqui nesse livro é que inclusive os meios de produção rurais, né? Foram então tomados, entre aspas, pelo Estado. Então você tinha... Aí a gente precisa pensar no tamanho da Rússia. Dá uma olhada no mapa. Você realmente acha que as pessoas fora ali dos grandes centros de São Petersburgo e de Moscou estavam realmente sabendo o que estava acontecendo? Elas apoiavam o Lenin? Será realmente? Então olha só, o que você tinha na Rússia era uma sociedade bastante rural. Então você tinha ali os mugiques. Você tinha as pessoas que plantavam para pagar entre aspas, pela moradia que eles tinham para os donos da terra e também para a sua subsistência. Aí quando isso aqui acontece, né? Depois da Revolução, a gente tem os representantes do Estado indo a essas plantações e dizendo assim, olha só, tudo que vocês estão plantando aí a gente vai levar. Porque isso aqui agora é de todo mundo. Mais ou menos isso, tá gente? Eu estou explicando de um jeito bem simplão. Por favor, leiam o livro. E tenham em mente que eu estou aqui para comentar a leitura deste livro aqui com vocês, tá certo? Mas vamos lá então. Você tem ali as revoltas desses mugiques. Você tem ali assassinatos em massa dessas pessoas que não queriam colaborar com o novo estado de coisas. E você tem ali então um grande período de fome na Rússia por conta disso. Então na teoria, essa coisa do fim da propriedade privada dos meios de produção pode até ter parecido uma ideia maravilhosa mas ninguém contava com a confusão que isso geraria no povo. E daí em diante você tem diversos atropelos e é uma bola de neve e a coisa só vai piorando quando chega Stalin ali. Olha, enfim. Como eu disse para vocês este aqui é um livro de história, né? E o que difere este livro aqui dos demais é a quantidade imensa de dados que eles colocam aqui para a gente. Você tem aqui ao final de cada capítulo uma bibliografia imensa e você tem aqui acesso a transcrição de documentos cartas, matérias de jornais, revistas você tem aqui também depoimentos de vítimas e também de membros do governo e dos exércitos. É um trabalho extenso pra caramba é uma leitura bastante densa e eu levei ali cerca de três meses para a leitura desse livro talvez até um pouco mais. Então além do assunto ser bastante pesado a gente tem aqui os autores de cada um desses artigos que compõem esse livro não poupando o leitor de detalhe nenhum. Então assim o leitor nota que cada um desses capítulos foi escrito com o intuito de informar o leitor. Então ao contrário, por exemplo de livros como o do Solzhenitsyn aqui a todo momento a gente tem o autor colocando seu juiz de valor, tá? Aqui a gente tem o autor a cada parágrafo dando a impressão dele sobre aquilo que aconteceu e ele está contando aqui pra gente. Aqui não. A intenção primordial desse livro é informar. Olha só, aconteceu isso, isso, isso os documentos que foram analisados foram esses, as datas estão aqui a bibliografia é esta se você quiser confirmar o que está escrito aqui vá atrás. Bem, então talvez o que mais choque o leitor aqui do livro negro do comunismo sejam os números que são colocados aqui pra gente. Então eu acho que não é novidade pra ninguém, né? Que o comunismo matou muito mais do que o nazismo por exemplo. E isso também é uma das grandes controvérsias aqui envolvendo esse livro, né? Essa quantidade de dados, né? esses números de mortes que aparecem logo aqui na introdução do livro. Ali na página 16 você tem, por exemplo, né? Na União Soviética foram mais de 20 milhões de mortos. Você tem ali na China na China, gente 65 milhões de mortos. Você tem ali o Vietnã 1 milhão de mortos. E por aí vai, né? Na América Latina você tem também 150 mil mortos. Então é muito comum a gente ouvir por aí que o livro mente, né? Não foram 100 milhões de mortos. Foram só, sei lá, 85, entendeu? Gente, como assim? Enfim. A estimativa final aqui do livro seria então de que morreram em decorrência do comunismo entre 85 milhões e 100 milhões de pessoas. Outra coisa que o pessoal reclama bastante a respeito desse livro também é o fato de ele estar desatualizado. Então, ok. Esse livro foi escrito em 1997 nossa edição de 2005 e tudo mais. Enfim. A gente tem ali então mais de 20 anos da publicação desse livro. Eu sou obrigada a concordar com relação à desatualização dos dados. Mas veja bem. Não é que os novos dados desmintam o que já foi descoberto. Você está entendendo? O que eles podem vir a fazer é serem acrescentados a esses dados que nós temos aqui nesse livro. Então, ninguém descobriu aí nos últimos 20 anos que o comunismo, na verdade, é uma festinha no jardim, entendeu? Mesmo porque, principalmente, quando eles chegam ali aos capítulos em que eles vão dar conta da China, o Camboja e todos esses outros países aí da Ásia, eles vão dizer que é muito difícil conseguirem acesso aos arquivos. Então, tem muita coisa ali que ainda não veio à tona. Então, muitos dos arquivos que foram colocados aqui nesse livro vieram, então, dos arquivos de Moscou que foram abertos ali em decorrência da queda do Muro de Berlim. Isso no começo dos anos 90. O livro foi escrito em 97. Resumindo, novas descobertas apenas seriam acrescentadas ao que já se tem aqui, tá certo? Então, este aqui acabou sendo um livro bastante satisfatório para a minha linha de pesquisa, digamos assim, não é nada acadêmico, é realmente uma pesquisa por curiosidade, tá, gente? Então, esse livro vai contar para a gente realmente sobre os desdobramentos da Revolução Russa. Então, são muitos detalhes aqui. A gente fica sabendo sobre a atuação de Lenin, tudo o que aconteceu com ele até sua morte. Depois, a gente tem ali o estalinismo. A gente tem aqui também detalhes da atuação da Rússia na Segunda Guerra Mundial. A Formação da União Soviética e tudo mais está tudo aqui nesse livro. Mas, assim, como eu tinha dito para vocês em alguns desses vídeos de leituras em andamento aqui no canal, por conta das leituras desses livros aqui dos Romanov e tudo mais, tudo bem que essas informações vieram mais picadas para mim até o momento, nada me preparou para o choque de ter lido sobre o comunismo na China. Cara, o capítulo sobre a China é impressionante. Então, como eu já tinha comentado com vocês, na China morreu mais da... quase três vezes, né, o número de pessoas que morreram na União Soviética inteira. Então, você tem ali quase 65 milhões de pessoas morrendo em decorrência do comunismo. Principalmente ali na fase da fome de mal. Vocês já me recomendaram um livro bacana aí sobre a fome de mal. Eu preciso realmente pegar esse livro para ler porque eu fiquei extremamente impressionada com as informações que esse livro traz, gente. Depois da China, a gente fica sabendo também sobre o comunismo no Vietnã, no Cambódia. Então, assim, o cara... Agora, eu já esqueci o nome do soberano ali do Cambódia. Mas ele queria transformar o país inteiro em uma grande plantação de arroz. Veja o tamanho da loucura. Outro capítulo muito impressionante também é sobre a Coreia do Norte. Então, a fome ali na Coreia do Norte levou pessoas a cometerem atos de canibalismo, só para vocês terem uma ideia. E a gente tem aqui também um capítulo sobre o comunismo na América Latina, mais precisamente Cuba. Então, algumas coisas que muito me impressionam a respeito do comunismo em Cuba é a perseguição a homossexuais, por exemplo. Eu nunca entendi, por exemplo, como é que a esquerda ocidental reclama para si a luta pelos direitos das comunidades LGBT e apoiam Cuba, por exemplo. Eu nunca entendi isso. Então, a gente tem aqui todos os detalhes a respeito da ditadura cubana, Fidel, Che Guevara e tudo mais. Está tudo aqui também. No fim das contas, eu fiquei com a impressão de que este aqui é um livro de testemunhos. Como eu disse para vocês, a gente tem aqui diversos testemunhos e aí a diagramação fica um pouquinho diferente no livro. A gente tem um quadrinho aqui emoldurando essas transcrições de documentos. Então, a gente tem diversos desses depoimentos aqui. Então, eu fiquei com a impressão de que este livro, na verdade, é um testemunho sobre erros cometidos pela humanidade na história. E ele vai mostrando aqui para a gente como essa ideologia anti-individualismo, essa ideologia coletivista e tudo mais, pode, e veja bem, possibilidade, não é 100% das vezes, veja bem, ela pode vir a transformar o cidadão comum em um monstro. Gente, as histórias contidas aqui nesse livro são de partir o coração. Ao final do livro, a gente tem ali a volta do Stéphane Courtois escrevendo ali um capítulo intitulado Porquê? E aí ele tenta explicar para a gente por que o comunismo se expandiu tanto e causou tantos danos à humanidade. Ele começa assim, olha só, para lá da cegueira, das paixões partidárias, das amnésias voluntárias, este livro tentou esboçar um quadro que mostrasse o conjunto dos atos criminosos cometidos no mundo comunista, desde o assassinato individual até os massacres em massa. E ele tenta explicar como é que isso nasceu ali na Rússia vindo de uma tradição sanguinolenta, né? Visto que, né, a última dinastia começa com quem, né? Começa com o casamento ali do Ivan Terrível. E uma coisa que precisa ficar clara aqui nesse livro também é que os gulags não surgiram com a instauração do comunismo na Rússia, não, tá, gente? Os gulags são bem antigos, os kizaris usavam, tá? Durante o kizarismo a gente tinha já diversos campos de trabalho forçado na Sibéria e tudo mais. A gente tem Dostoyevsky indo passar, sei lá, cinco anos na Sibéria também, cumprindo pena. E eu estou lendo também, logo, logo, deve ter vídeo aqui no canal, um livro do Tchekhov sobre a ilha de Sakhalina. Então ele vai fazer o censo lá das pessoas que foram parar nessa ilha. Isso no século XIX, tá? Então, veja bem, as coisas não eram maravilhosas antes da Revolução Russa. Ninguém tá dizendo isso. Mas o que veio depois do kizarismo foi muito pior. O próprio Montefiore encerra esse livro aqui contando isso pra gente, né? O povo realmente ou não sabia o que queria quando apoiou a Revolução, ou simplesmente nem tava sabendo da Revolução, como era o caso do cara que morava lá no interior de não sei onde. Enfim, você junta ali um povo com uma tradição bastante sanguinolenta, com um expansionismo exacerbado também, e aí você joga o poder nas mãos de pessoas despreparadas e aí dá no que dá. As coisas vão se desenrolando e você vai lendo sobre isso aqui neste livro. Esse último capítulo é muito interessante, então minha sugestão pra você que tem esse livro perdido aí na estante, mas ainda não tem coragem de pegar o que é porque é muito grande, enfim, vai demorar muito aqui a leitura e tudo mais, eu acho que vocês podem começar por esse último capítulo porque ele vai dar um gás pra você pegar o livro de jeito aqui do início ao fim. Baita texto interessante. Enfim, minha gente, deixo aqui a dica pra vocês deste livro e antes de encerrar este vídeo, eu vou fazer um sorteio aqui com vocês. Então eu adquiri outro volume do livro negro do comunismo, Lacradinha, e também um outro volume do Arquipelago Gulag do Solzhenitsyn. Essa aqui é a edição de vocês, a minha tá aqui toda marcadinha, enfim. Esse livro aqui está esgotado na edição brasileira já há bastante tempo. Essa aqui é a edição portuguesa, tá gente? Mas a leitura é super tranquila, enfim, não há nenhum tipo de impedimento pro leitor brasileiro pra esse livro aqui, não. Então, os dois livros vão pro mesmo ganhador e lá embaixo na descrição desse vídeo vocês vão encontrar o link para o formulário que vocês precisam preencher pra mim, certo? É um formulário super simples, né? Você vai colocar apenas três informações pra mim. São elas, então, o seu nome completo, o seu e-mail de contato e o seu canal aqui no YouTube, né? Eu preciso checar se você é inscrito aqui no TLT. Este é um sorteio somente para inscritos aqui no canal no YouTube. Caso você esteja, né, sabendo a respeito desse sorteio através da sua conta do Instagram, fique à vontade pra preencher o espacinho do YouTube com a sua conta do Instagram também, tá? Outra coisa, também muito importante, é preciso que você tenha um endereço de entrega aqui no Brasil, certo? Vamos combinar a data do resultado do sorteio. No sábado, dia 8 de junho, eu vou colocar lá no Facebook do canal o resultado do sorteio, tá, gente? A minha página do Facebook é simplesmente um mural de recados, tá? E é uma página aberta, você não precisa seguir o TLT pelo Facebook, tá? E quem não tem perfil nem nada do tipo, gente, é uma página aberta, como eu disse pra vocês, ao clicar no link lá de baixo do Facebook, vai abrir uma página comum, é só você entrar lá no dia e horário combinados, tá? Então, ficou pro dia 8 de junho às 10 da manhã, certo? Então, é isso, minha gente. Vou encerrando o vídeo por aqui. Fiquem à vontade nos comentários pra corrigir alguma coisa que eu tenha dito errado aqui no vídeo ou pra complementar também o que foi dito. Peço apenas que a discussão seja feita com educação, não é mesmo? Somos todos adultos muito bem educados, certo? E leitores, o que é mais importante. Então, é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.